Música Nesta quinta-feira, dia 20 de abril de 2023, foi liberado o trânsito da ponte da avenida 30 de setembro, que liga os bairros Alto Bela Vista e Centro. Em janeiro de 2022, fortes chuvas causaram estragos em São Gotardo. Durante o período chuvoso, a ponte da avenida 30 de setembro ficou danificada e em maio de 2022, a prefeitura de São Gotardo iniciou a obra de reconstrução da ponte. Essa obra, a importância dessa aqui, foi uma obra muito grande, né, que atingiu vários bairros, todo mundo passou por aqui, né, uma obra que durou um ano, dois meses, é uma obra demorada, né, que tem planilha, tem projeto, tem tudo para, tem listação, depois que começa a obra, né, depois que caiu aqui a ponte, depois de três ou quatro meses, não sei, começou mesmo a obra. Ela foi multiplicada, foi mais larga, né, uma ponte que passa com dois ônibus tranquilos, o primeiro passava, mas era muito apertado, quase não passava, e a gente dá para fazer as rampas elevadas para dar mais segurança, né, por causa de um carro que vai vir muito embalado, aí você vai fazendo a rampa, o pessoal reduz um pouco a velocidade. Não é um quebra-mola, é uma rampa mesmo, fazendo um lado, dos dois lados, o pessoal vai ser feito. E vamos fazer as faixas de pedestre, vamos fazer os pares, vamos normalizar ela todinha, faz parte do aponte mesmo. Representantes dos poderes legislativo e executivo estiveram na ponte da avenida 30 de setembro para oficializar a liberação do trânsito na ponte que liga os bairros, Alto Bela Vista e Centro, um trecho de bastante movimento. Representantes dos poderes legislativo e executivos, Alto Bela Vista e Centro, um trecho de bastante movimento. Legenda Adriana Zanotto Os moradores dos bairros próximos à ponte também estiveram presentes no momento da liberação do trânsito e contam como a finalização da obra é positiva para aqueles que necessitam da ponte. Qual que é o óleo? Três, dois... Olá, eu sou o Bernardo Ornelas, farmacêutico da Farmácia Verde aqui em São Gotardo e vim convidar você para conhecer o nosso trabalho desenvolvido aqui. Olá, eu sou o Bernardo Ornelas, farmacêutico da Farmácia Verde aqui.